Se é sucesso, meu parceiro é da Ilvesquita A gente toca Se é Banda Natus Banda Natus, a melhor de PBR Eu te falei pra não se apegar Eu sou casado e não vou me separar Só por causa de uma alapadia A piriguete vem toda lacradinha Para de falar que tava comigo Me casado não namora Me casado não namora Só quer pegar, pegar Para de falar que tava comigo Me casado não namora Me casado não namora Só quer pegar, pegar Para de falar que tava comigo Me casado não namora Me casado não namora Só quer pegar, pegar Para de falar que tava comigo Ou me casado não namora, ou me casado não namora Só quer pegar, pegar Eu te falei pra não se apegar Eu sou casado e não vou me separar Só por causa de uma lampadinha A pereguete vem toda lagradinha Para de falar que tava comigo Ou me casado não namora, ou me casado não namora Só quer pegar, pegar Para de falar que tava comigo Ou me casado não namora, ou me casado não namora Só quer pegar, pegar Para de falar que tava comigo Ou me casado não namora, ou me casado não namora Só quer pegar, pegar Parou de falar que tava comigo Homem casado, não namora Homem casado, não namora Só quer pegar, pegar Corta a braça, sino ali!